Fala galera, Diego Alfaronara, canal Boards & Burgers! Hoje eu trouxe para vocês o The Loop, um jogo que está chegando ao Brasil pela Cross the Board em parceria com a Best Mark Group. É um jogo de 1 a 4 jogadores 100% cooperativo, na caixa de 60 minutos de duração, mas eu colocaria um pouquinho mais em especial nas primeiras partidas. A história do jogo é que o Doutor Fu, o Maléfico Doutor Fu, esse que está aqui na capa, construiu uma máquina do tempo e ele pretende destruir o universo, como fazendo cópias dele mesmo, duplicatas dele mesmo e abrindo fendas temporais nas mais diversas eras do tempo. Os jogadores representam agentes temporais tentando parar o Maléfico Doutor Fu. Ficaram curiosos? Então fica comigo que eu vou mostrar um pouco das regras do jogo, um pouco dos componentes e no final volto com aquele review que vocês já estão filmados. Mas não sei antes pedir que você deixe aqui o seu like para ajudar o canal. E já sabe né, onde adquirir esse jogo? Lá na Taverna Real. Fale com o Taverneiro, sempre os melhores preços do mercado. Bora lá! Muito bem galera, estamos aqui então com o The Loop Setup montado para dois jogadores. Cada jogador começa com um personagem com um poder assimétrico. São cinco personagens que o jogador pode escolher ou sortear. Temos o tabuleiro central que indica os setores do tempo. Esse tabuleiro aqui, meio arredondado, ele está dividido em sete setores. Cada um desses setores indica uma era. Aqui a era azul seria a aurora dos tempos, o início de tudo. Depois temos a Idade Média, a Renascença, a Era Industrial, a Globalização, que seria a era que a gente está hoje, a Era dos Robôs e por fim aqui o fim dos tempos. O Dr. Fu aqui, um maléfico cientista, está tentando dominar o universo com uma máquina do tempo. Olha que bacana essa maquinazinha aqui do tempo. Você monta ela, ela vai no meio aqui do tabuleiro e ele está tentando então dominar o universo jogando seus clones, que vão estar indicados por essas fichas aqui. Ele vai estar jogando clones em locais aqui em diversos setores. Ele viaja com a máquina do tempo, solta lá seus clones e solta as fendas. As fendas estão representadas por esses cubinhos vermelhos. Esses cubinhos vermelhos são ruins. Temos também os cubos verdes, que vão ser a energia. Esses cubos são os nossos amigos. A gente vai utilizar eles para fazer diversas ações aqui no tabuleiro. Os jogadores são representados por esses meeples de madeira grandes aqui. Cada um nasce no seu tempo específico. Então esse aqui, não dá nem para falar o nome dele, mas ele nasce lá na aurora do tempo. E esse aqui é a gatuna temporal, ela nasce lá na era da globalização. Então seria no nosso tempo aqui. Pois bem, como o jogo funciona? Cada jogador tem um deck de seis cartas iniciais, que vai estar representado aqui no canto esquerdo aqui pelo seu ícone. Os jogadores embaralham essas cartas e compram três cartas que vão formar sua mão. Mas a mão dos jogadores fica aberta. Ele coloca aberta aqui para todos os jogadores poderem ler aí qualquer carta dos jogadores, né? Veja que então aqui tem três de cada jogador e o jogo vem com um tile aqui que diz todo o procedimento de embarque, que seria um turno de jogo, né? Cada jogador vai fazer todo o procedimento, as cinco fases, antes de passar para o próximo jogador. Então, digamos lá, quem começa e seja a gatuna temporal. Ela vai iniciar, mas antes de ela começar, né? O que começa primeiro é a fase full, que é a fase do Doutor Maléfico aqui, né? Primeiro ele vai gerar novos clones e vai tornar uma nova carta aqui de artefato, né? Essas cartas aqui são todas cartas de artefatos que os jogadores vão utilizar aqui para o seu bem, né? E vai tornar disponível. Então, vamos lá. Ele vai gerar uma nova, um novo clone aqui, né? Um clone vai entrar já de cara. A gente vai comprar dessa fichinha aqui, desse saquinho. Veja aqui que eu comprei um clone. Ele indica na parte de trás aonde ele vai. Ele vai na entrar na era dos robôs e ele é um clone laranja. Isso aqui vai ser importante, porque a gente vai ter que movimentar esses clones para ele chegar até o setor específico dele para a gente conseguir eliminar, tá? Além disso, uma nova carta vai entrar. Um novo artefato. Veja que esse artefato também é dessa era aqui, né? É um Donuts de morango e ele vai ficar aqui disponível para os jogadores comprarem essa carta. É meio que um deck build, né, galera? O pessoal vai comprando carta para aumentar e deixar mais forte aqui o seu baralho. Muito bem. A segunda coisa que acontece, então, em jogo a gente revela. Então, já fizemos, né? Revelamos a carta aqui de full. Ah, não. Agora revelamos a carta de full aqui, tá? Essa cartinha aqui de full. E veja que ela indica que é no fim dos tempos. Então, a gente vai pegar a nossa maquininha e vai deixar ela no meio. Essa parte do meio vai ficar indicando para o local adequado dela aqui. E vai entrar cubos novos, que são as fendas. Quantas? Quantas fendas? Por base, dois. Mais um para cada clone que estiver aqui. Veja que, infelizmente, nós temos dois clones já aqui. Então, eu vou entrar dois mais dois, porque tem mais dois clones. Então, eu vou entrar quatro cubos, galera. Eita, que já começou ruim aqui o negócio. Então, a gente vai colocar como? Essa é a parte bacana do jogo, né? A gente vai colocar aqui, ó. Vai jogar os quatro aqui. Opa. Dois, três, quatro. Veja que eles vão cair, né? É onde eles caírem, é onde eles vão ficar. Então, esse aqui vai entrar para cá. Esses dois vão ficar aqui no meio. Veja que já completou aqui, né? O local. E eles vão ficando nesses locais aqui, né? São três locais por setor. Veja que aqui já completou os três. Se tivesse mais um cubo caído aqui, já destruía. Imediatamente entraria um vórtex. A gente já perderia essa missão aqui, né? O tabuleiro, ele é montado. E cada aba dessa aqui é uma missão que os jogadores vão ter para resolver, né? Então, duas sempre estão abertas. Conforme os jogadores vão completando ou os vórtex vão destruindo, vão abrindo novas missões. Os jogadores têm que completar quatro dessas missões, que são peças de sabotagem, né? A gente tem que sabotar ali a máquina do tempo do Dr. Fu. Muito bem. Então, já fizemos aqui essa parte do turno do Dr. Fu. Agora, a gente vai fazer o nosso turno, né? As ações disponíveis, a gente vai poder mover, vai poder usar os nossos artefatos, até todos os três artefatos que a gente vai ter aqui, ou fazer um loop, que é o que dá nome ao jogo. Então, vamos lá. Para mover, os jogadores têm sempre um movimento grátis, ó. Você flipa, né? Vira e você consegue se mover. Uma era, uma era, um espaço, né? Adjacente aonde você está com o seu personagem. Então, você pode se mover dessa forma ou utilizar os cubinhos de energia disponíveis naquele setor, você gasta eles e você se move também, tá? Você faz da forma como você quer. Outra coisa que você pode fazer é usar cartas. Então, os seus artefatos. Veja que bacana, esse jogador aqui tem artefatos, né? Você vira ele, deixa ele virado e você usou no final da rodada, ele desvira para você usar na rodada, posteriormente, né? Porque daí no final você vai descartar todas as cartas, vai abrir novas três cartas aqui e assim vai por diante. Então, essa carta aqui, por exemplo, ele te permite adicionar um cubo de energia na era do Dr. Fu. Onde era do Dr. Fu? Aqui, né? Sempre onde está apontando para o meio aqui da nave. Você poderia adicionar um cubo verde aqui, que não é nada mal, né? Afinal de contas, a gente tem muitos cubos ali para resolver. Pode empurrar uma ficha de clone que esteja na sua era. Veja que eu tenho uma ficha de clone aqui na minha era, né? E essa ficha de clone, ela tem uma globalização. Então, ela tem que chegar até aquele local ali. Eu vou empurrando ela, empurrando e a hora que ela chega ali, eu elimino ela, eu tiro ela de jogo, né? E eu não quero essas fichas porque vocês já viram que essas fichas permitem com que entrem mais cubos de fenda aqui e destruam, né? Os setores. A última coisa que eu posso fazer é, bom, as cartas, então, né? Você vai, simplesmente vai virando as cartas e vai fazendo. A última coisa que eu posso fazer é um loop. E aí o loop, galera, você vai virando, vai fazendo as suas cartas, vai se movimentando e tal, de repente você quer fazer um loop. Para fazer um loop, novamente, você vai gastar um cubinho verde desse, né? Vai descartar ele do jogo e vai fazer o loop. O loop é você desflipar as suas cartas. Só que a grande questão é que as cartas aqui, elas sempre têm um tipo de símbolo, né? Um tipo de símbolo. São três símbolos diferentes que pode ter. Ou nenhum símbolo, que significa o buraco negro. As cartas de buraco negro nunca podem ser loop, né? Você nunca pode fazer um loop com elas. Mas essas outras aqui são de um mês, desde que sejam de um mesmo universo, como chama o jogo, né? Por exemplo, essas duas combinam. Você usa elas, gasta o cubinho e você desvira apenas elas para você usar novamente. Então, o primeiro loop custa um cubinho verde, o segundo loop dois cubinhos verdes. Isso para a mesma rodada, né? Então, você vai querer fazer os loops para você combar com as cartas que você tem. E isso também faz com que você queira pegar mais cartas de um mesmo símbolo, né? Para quando você fizer o loop, você vai desvirar todas, até todas as suas cartas, né? Se as três tivessem o mesmo símbolo aqui. É assim que o jogo vai funcionando, né? Depois que você fizer todas as suas ações, né? Acabou. Você vai adicionar, pode adicionar uma carta ao seu baralho, tá? Desde que você tenha parado lá. Então, digamos que eu tenha finalizado a minha ação naquele local, eu poderia adicionar essa carta ao meu baralho. Não sei se eu quero, por causa do símbolo, claro, eu vou observar também a habilidade da carta, mas se eu quiser, opcionalmente eu vou adicionar. E se eu adicionar, ela vem já fechada em cima do meu deck. Ou seja, eu garanto que eu compro ela na próxima rodada, já para usar para a próxima rodada também. Depois eu posso arquivar uma peça de sabotagem. E aí é que entra a questão dessas peças de sabotagem aqui. Aqui, arquivar, eu tenho que estar no local para arquivar essa peça, que é o objetivo do jogo. O objetivo nosso, para ganhar o jogo, você tem que arquivar quatro peças de sabotagem. Arquivou, ganhou o jogo, acabou imediatamente. Porém, cada peça dessa vai exigir alguma coisa. Essa aqui, por exemplo, se você ver aqui, faça um loop em uma era, em seis eras diferentes. Então, se eu tivesse feito um loop naquela era ali, né? Digamos, eu parei aqui, fiz um loop. Eu parei aqui, né? Fiz um loop aqui, gastei meu cubinho verde lá, pá. Vou fazer o loop, desvirei os artefatos, faço os artefatos. Mas como eu fiz isso, ó, eu fiz um loop na era azul aqui, nessa era da aurora. Então, eu coloco um cubinho vermelho ali, indicando que eu já fiz, então, loop nessa era aqui. Os outros jogadores podem fazer, ou eu mesmo, né? Esse mesmo jogador pode fazer loop em outros locais. Quando eu fizer em seis locais diferentes, dos sete existentes aqui, eu cumpro esse objetivo. Mas para cumprir, eu tenho que parar em cima dele. Tenho que terminar a minha rodada em cima dele. Aí sim, eu cumpro, descarto tudo e vou retirar esse daqui, tendo cumprido, então, esse objetivo. Foi um dos quatro que eu preciso fazer para ganhar o jogo, né? A gente vai ganhar alguns benefícios também. Cada jogador vai ganhar uma carta do baralho. Aí tem a questão dos benefícios, né? Pelo jogador ter conseguido cumprir um desses objetivos aqui. Depois disso, de você fazer, né? Arquivar essa peça aqui de sabotagem, vem o fim do turno. Você descarta toda a sua mão, né? Toda a sua mão vai para o seu descarte. E aí, você vai comprar novas cartas aqui, né? Caso tivesse cartas em cima, né? Você começa sempre com seis, você vai abrir as suas três próximas cartas aqui para você fazer. É bem interessante, né? Uma super roupa íntima que você tem. Uma visão quadriférica. Veja a questão da arte do jogo, né? Um jogo bem colorido. É bem interessante assim, né? E assim o jogo vai acontecendo, galera. Depois disso, né? Então, depois que eu comprei essas três cartas, o próximo jogador vai jogar. E aí, novamente, vai entrar mais uma fichinha em um local. Vai entrar mais em uma carta. E vamos girar, né? Vamos abrir mais uma carta dessa aqui. E agora o Dr. Fu viraria, então, para esse local. Veja que ele colocaria... Claro, eu já teria tirado algumas fichas, movido fichas. Tirado esses cubinhos aqui de fenda, né? Mas entraria dois cubinhos como padrão, mais um por ficha. Veja que tem mais uma ficha aqui. Então, entrariam três cubinhos. Ah, que bacana. A gente vai colocar lá os três cubinhos. Olha, entrou, então, dois para cá e um para cá. Se isso acontecesse, né? Digamos que isso tivesse acontecido e eu não tivesse tirado nenhum cubinho aqui na rodada do jogador, isso teria sido o quarto cubo. Isso faria com que essa peça seja descartada. E os cubinhos que eu fiz aqui não me interessam. Eu vou perder eles, né? Eu vou embora, eu perco essa peça para sempre e vai entrar uma peça de paradoxo. Olha que bacana aqui. Ela vai entrar aqui, indicando que essa região já era. Não tem mais como cumprir esse objetivo, né? Eu perdi isso daí. Então, a forma de você ganhar é cumprindo quatro desses, né? E se isso acontecer, né? Ficar só com um, você vai abrir mais um aonde o Dr. Fu está, né? E aí seriam outros objetivos para os jogadores cumprir. Para ganhar o jogo, cumpra quatro desses objetivos. Para perder o jogo, são três formas. Primeira delas, quatro desses locais têm esse paradoxo aqui. Então, não tem como, né? Se quatro tiverem, só vai sobrar três. Você não tem como cumprir quatro. Você perde o jogo imediatamente. Outra forma de perder o jogo, né? Elas estão sempre ditas aqui. É você colocar o segundo vórtice na mesma era. Então, aqui, você tira todos esses cubinhos, claro, né? Quando ele entrou. Mas isso não impede de entrar novos cubos nesse mesmo local. Caso entrem quatro novamente aqui no mesmo local, significa que seria um segundo paradoxo no mesmo local. E isso faz com que vocês, a gente, né? Os jogadores percam o jogo imediatamente. Por fim, a última coisa para você perder é o término do terceiro ciclo. O que são os ciclos? Os ciclos são essas cartas, né? A cada rodada, cada vez que é de um jogador, o Dr. Fu vai soltando uma carta. São seis cartas. Sete. Uma para cada um dos setores. Depois que ele utilizou todas as sete cartas, ele reembaralha novamente essas cartas e entra num segundo ciclo. Depois vão ser mais sete. E, por fim, mais sete. Depois de 21 turnos, então, os três ciclos do Dr. Fu estariam completos e aí também encerra o jogo com os jogadores perdendo. Note que conforme vai passando os ciclos, mais peças vão entrando, né? Primeiro é um clone só com uma carta. Depois dois clones de uma carta e depois três clones com uma carta. Então vai ficando mais difícil. O jogador tem que tentar rapidamente eliminar esses objetivos aqui, senão vai ficando cada vez mais complicado. Beleza, galera? Tá visto aí, então? As regras do jogo basicamente são isso, né? Você vai tentar eliminar esses cubinhos, mover as fichas de clone pro local adequado, né? Pra você eliminar esses clones. Claro que tem objetivos pra você eliminar cubos, né? Defenda, eliminar os clones aqui, né? Mas não abrir. Então esses objetivos ficam vários na caixa, não são todos que abrem em todas as rodadas. E é isso, né? Você vai se movendo, vai eliminando os cubos, vai movendo essas fichas, sempre se coordenando, né? Lembrando que cada jogador também tem um poder especial. Por exemplo, a gatuna temporal, na sua rodada, depois que você joga os cubinhos aqui dentro, um deles você retira, você elimina. Então toda rodada que é com ela, ela faz com que entre um cubo a menos. Esse aqui, o poder dele, ao você utilizar o seu movimento gratuito, né? Que você vai virar aqui, você pode se mover pra qualquer era. Você se move quantos espaços você quiser. Então é um poder específico, né? Além disso, notem que aqui em cima tem os tipos das cartas, né? Do deck inicial desse jogador, né? Ele tem uma carta daquele universo, duas desse, duas desse e uma de buraco negro. Isso aqui é importante pra você ver quais as cartas que você vai querer pegar pra você colocar no seu baralho e ter mais opções de um mesmo tipo, né? Porque lembre-se que se você conseguir dos mesmos tipos, quando você faz um loop, você desvira todas e você fica fazendo esse combinho aqui. E tá visto aí então, pessoal, o The Loop chegando ao Brasil. Vou começar falando dos componentes e da arte do jogo, né? Componentes tão sensacionais, pessoal. Tá? Bom, eu vou mencionar honrosa principalmente pra essa torrinha aqui, que é nada mais é do que uma torre de cubos, mas não é aquelas torres de cubos gigantes que a gente vê em jogos. É uma torre de cubos super inteligente, né? Ela gira aqui no tabuleiro, ela é totalmente colorida e bem original, né? Essa questão de você alocar e ele sair pra três lugares aqui. Então, bem bacana. Os componentes muito bons, né? Todos em madeira, os cubinhos. Adoro tabuleiros, assim, redondos, né? Que tem uma questão de você montar ele ali na hora. Acho sensacional. Ficou bem legal. Cartas também bacana. Arte do jogo fantástica, né? Todo ele bem colorido. Uma primeira vista você pode deixar até um pouco poluído, mas ele é bem simples. Uma vez que você identifique os componentes, fica muito fácil de você jogar. As cartas, né? Vou deixar um destaque especial pra arte das cartas, né? Quando que você vai usar um donut de morango? A cúpula do trovão, né? Então tem até referências aí a filmes, né? Outras questões. Um martelo de Thor. Um modem 56k. E até uma salsicha vencida, né? Entre outras cartas aqui de artefatos que você vai usar durante o jogo. Bom, com relação a jogabilidade e rejogabilidade, o jogo também tá muito bom, tá? Ele tem vários modos de jogo. Eu expliquei apenas o modo sabotagem, ali nas regras, mas ele tem o modo super duplicata Saiyan, e aí você vira esse tile do outro lado, com componentes próprios, específicos, apenas pra esse modo de jogo, aumentando aí bastante o desafio, né? Do jogo. Centrífugas laser também, com componentes próprios. E o mais difícil de todos, o mais desafiador, é o Ultramáquinas. E vão adicionar aí 14 novas cartas ao jogo, e vai tornar o jogo aí bem difícil mesmo. O jogo tem muita rejogabilidade, não só por esses modos de jogo, mas também pelos personagens, né? São 5 personagens, os jogadores sempre vão poder modificar eles no jogo. E além das cartas de artefato, que não vão sair todas aí no decorrer do jogo, e das peças aqui, né? Que também não saem todas, e vão sair em locais diferentes, em ordem diferente de jogo. Como crítico ao jogo, eu vou deixar a questão de você precisar jogar ele ali, eu acho que dois jogadores é o ideal pra esse jogo, tá? Três jogadores você consegue jogar, todos já tendo jogado algumas vezes o jogo, você joga ele tranquilamente, acho que em quatro jogadores ele já fica um pouco demais, né? Fica demasiado, porque na rodada de cada jogador, o jogador vai fazer todas as fases, né? Vai fazer a fase do Dr. Fool, depois vai fazer todas as suas ações disponíveis, incluindo virar todos os artefatos, ele vai poder fazer um loop, desvirando seus artefatos e virando novamente. Então isso pode estender demais a fase de um jogador e o downtime, né? Aquele tempo até você, desde que você terminou a sua rodada, até chegar em você de novo, pode ficar um pouco elevado, tá? Não que seja ruim, se você não se importa muito com o tempo de jogo, vai tranquilo que você consegue jogar em quatro jogadores, mas eu recomendo jogar em menos nesse caso. Eu acho que era isso, pessoal, conseguir passar um pouco aqui da experiência do jogo, né? Do que eu identifiquei de pontos positivos e negativos. Espero que tenham gostado, se gostaram, deixem aí seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho